Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ao nono vídeo, onde eu vou fazer para você a leitura do capítulo 9 do livro Poder do Subconsciente. É talvez um dos capítulos mais esperados para quem ou enfrenta dificuldades financeiras ou para quem já está legal, mas quer prosperar mais, quer aumentar mais o seu nível de riqueza material, vamos dizer assim. O título do capítulo é Como Usar o Poder do Subconsciente para Conquistar a Riqueza. É um capítulo realmente muito bom, se esse é o seu objetivo, talvez seja o da grande maioria, uma boa parte, se não a maioria, uma boa parte das pessoas tem interesse nesse assunto. E uma coisa que eu acho bem legal mesmo aqui nesse capítulo, como vem seguindo, como todo livro, é a questão da simplicidade. Então, o que você vai ver aqui são formas simples e talvez por ser tão simples a gente pode falar, mas não é possível que é só isso, a gente pode deixar de lado. Mas, olha, acredite realmente nisso que você está lendo, no que é falado aqui, porque realmente é extremamente simples, tá? Extremamente simples. E eu espero realmente que você goste bastante desse capítulo, tá? Como você já sabe, se você ainda não fez, você pode fazer aqui o download dos áudios gratuitamente desse livro para você ouvir quando você desejar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais e esse conhecimento poder transformar cada vez mais a vida de mais pessoas, assim como espero estar podendo ajudar você também. Beleza? Então, vamos aqui agora para a leitura do capítulo 9. O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 9. Como usar o poder do subconsciente para conquistar a riqueza? Se você está enfrentando dificuldades financeiras, ou se está tentando ainda alcançar seus fins, é certo que ainda não convenceu seu subconsciente de que sempre terá riqueza em quantidade suficiente para ter sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham apenas alguns dias por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam em demasia, não trabalham muito. Não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor do seu rosto no trabalho duro? Não é bem assim. O caminho mais fácil é sempre o melhor. Faça aquilo que você gosta de fazer e faça-o pela alegria e emoção que isso lhe proporciona. Conheço um homem de negócio de Los Angeles que recebe um salário de 75 mil dólares por ano. No ano passado, ele fez um cruzeiro de nove meses ao redor do mundo. Disse-me que conseguira convencer o seu subconsciente de que valia realmente o dinheiro que ganhava. Contou-me que muitos homens de sua organização, ganhando apenas cerca de 100 dólares por semana, sabiam mais sobre o negócio do que ele próprio e podiam dirigi-lo melhor, mas não tinham ambição nem ideias criadoras e não estavam interessados nas maravilhas da mente subconsciente. Subtítulo A riqueza está na mente A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa. Você não se tornará milionário dizendo que sou milionário, sou milionário. Você tomará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. Subtítulo Os meios invisíveis de apoio O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Quando os negócios pioram, o mercado de títulos entra em baixa ou perdem seus investimentos, parecem totalmente desamparadas. A razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente. Desconhecem o depósito inexaurível que há dentro deles. Um homem que tem a mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis. Outro que tem a mente repleta de ideias de riqueza se verá sempre cercado de tudo aquilo de que necessita. É inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência. Você pode ser rico, ter tudo o que necessita, tudo de sobra. Suas palavras têm o poder para limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhe ideias corretas em substituição. Subtítulo O método ideal para formar uma consciência de riqueza Provavelmente, enquanto lê este capítulo, você está dizendo para si mesmo Preciso de riqueza e sucesso. O que você tem a fazer para consegui-los é simples. Repita para si mesmo durante uns 5 minutos, 3 a 4 vezes por dia, as palavras riqueza, sucesso. Elas possuem um tremendo poder. Representam a força interior do subconsciente. Fixe sua mente nesse poder substancial que há dentro de você e as condições e circunstâncias correspondentes à sua natureza e qualidade se manifestarão em sua vida. Você não estará declarando sou rico, estará incentivando as forças reais que existem dentro de você. Não há conflito na mente quando você pronuncia a palavra riqueza. Além disso, o sentimento de riqueza irá enraizar-se em você na medida em que você repita a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isto em sua mente em todas as ocasiões. Sua mente subconsciente é como um banco, uma espécie de instituição financeira universal. Amplia o que quer que nela você deposite, quer sejam ideias de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. Subtítulo Por que falham as suas afirmações de riqueza? Nos últimos 35 anos, conversei com muitas pessoas que se queixavam. Durante semanas e meses, repeti insistentemente as palavras sou rico e sou próspero e nada aconteceu. Descobri que quando diziam sou rico e sou próspero, sentiam-se como se estivessem dizendo uma mentira. Um homem disse-me certa vez, Suas afirmações eram rejeitadas pela mente consciente e acontecia justamente o oposto daquilo que externamente ele afirmava e clamava. Sua afirmação tem melhores possibilidades de sucesso quando é específica e quando não produz um conflito mental ou dá margem à argumentação. Daí porque as declarações daquele homem fizeram as coisas piorar, pois sugeriam no fundo a sua incapacidade. Seu subconsciente aceita o que você sentir realmente como verdadeiro e não palavras ou afirmações vãs. A fé ou ideia dominante é sempre aceita pela mente subconsciente. Subtítulo Como evitar o conflito mental O meio ideal de superar o conflito mental para quem enfrenta essa dificuldade é o seguinte Faça frequentemente, especialmente pouco antes de dormir, a afirmação categórica de que de dia e de noite estou prosperando em meus negócios. Esta afirmação não provocará nenhum argumento negativo, pois não se choca com a impressão de necessidade financeira da sua mente subconsciente. Sugeri certa vez a um negociante, cujas vendas e situação financeira pioravam dia a dia, deixando-o extremamente preocupado que se sentasse em seu escritório em paz e tranquilidade, repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação As vendas estão melhorando dia a dia Isso determinou a cooperação do consciente com o subconsciente, surgindo imediatamente os resultados positivos. Subtítulo Não assine cheques em branco Você está assinando cheques em branco quando diz frases como O dinheiro não chega Está havendo escassez Perderei a causa por causa da hipoteca E etc. Se está com medo do futuro, também está assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas para você. A sua mente subconsciente toma o seu medo e declaração negativa como sua vontade e tudo faz para erguer obstáculos e causar dilações, privações e limitações em sua vida. Subtítulo O subconsciente lhe dá o interesse integral Quem possuir o sentimento de riqueza atrairá riqueza. Quem possuir o sentimento de miséria atrairá mais miséria. Sua mente subconsciente multiplica e amplia o que quer que nela você deposite. Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Viva com esses conceitos. Ocupe sua mente com eles sempre que possível, com a maior frequência. Esses pensamentos construtivos encontrarão seu caminho como depósitos em seu subconsciente, trazendo abundância e prosperidade. Subtítulo Por que nada aconteceu? Posso ouvi-lo dizendo Assim fiz e nada aconteceu. Você não obteve resultados porque permitiu pensamentos de medo provavelmente dez minutos depois de sua afirmação positiva, que foi assim anulada. Após plantar uma semente no solo, não a desenterre. Deixe que germine, crie raízes e cresça. Suponha, por exemplo, que você vai dizer Nunca serei capaz de efetuar esse pagamento. Antes de ir além do nunca, suspenda a frase e pronuncie em seu lugar uma declaração construtiva, como A todo momento estou prosperando nos meus negócios. Subtítulo A verdadeira fonte de riqueza Sua mente subconsciente nunca está à míngua de ideias. Há dentro dela um número infinito de ideias, prontas a fluírem em sua mente consciente e surgirem como dinheiro vivo em seu bolso de diversas maneiras. Esse processo continua em sua mente, quer o mercado de ações esteja em alta ou em baixa, quer baixe ou não a cotação do dólar e da libra esterlina. Sua riqueza nunca depende realmente dos títulos, ações ou depósitos bancários, embora esses elementos simbólicos sejam todos necessários e mesmo úteis. O ponto que desejo ressaltar é que se você convencer sua mente subconsciente de que possui riqueza e há permanente fluxo de dinheiro circulando em sua vida, acabará inevitavelmente por conquistar a riqueza, qualquer que seja a sua forma. Subtítulo Tentando equilibrar o orçamento e a verdadeira causa Há pessoas que afirmam estar sempre procurando equilibrar-se o orçamento. Parecem encontrar grandes dificuldades em atender seus compromissos. Você já os ouviu conversando? Geralmente, a conversa sempre tende à condenação dos que tiveram sucesso na vida. Erguendo a cabeça acima da multidão, dizem mais ou menos assim O negócio de fulano é uma exploração. ele é um escroque impiedoso. Dizem isso porque sofrem privações condenando aquilo que desejam. O motivo para criticarem os conhecidos mais prósperos é a inveja e cobiça da prosperidade alheia. O meio mais rápido para fazer com que a riqueza crie asas e voe para longe de nós é criticar e condenar os que são mais prósperos do que nós. Subtítulo Um obstáculo comum à riqueza Há uma emoção que causa a carência financeira na vida de muitas pessoas. A maior parte das pessoas aprende da maneira mais difícil qual é essa emoção. A inveja. Se você vê, por exemplo, um competidor seu depositando uma grande soma de dinheiro no banco enquanto o seu depósito é bem pequeno, isso o deixa invejoso? O meio de superar essa emoção é dizer para si mesmo é ótimo fico contente com a prosperidade desse homem desejo-lhe riqueza cada vez maior. Manter pensamentos de inveja é algo devastador porque o coloco em uma posição bastante negativa portanto a riqueza dirige-se para longe de você ao invés de vir em sua direção. Se você se sentir aborrecido ou irritado com a prosperidade ou riqueza maior de outra pessoa afirme imediatamente que deseja na verdade que essa pessoa fique cada vez mais rica de todas as maneiras possíveis isso anulará os pensamentos negativos em sua mente determinando um fluxo ainda maior de riquezas em sua direção de acordo com a lei do seu próprio subconsciente subtítulo removendo um grande obstáculo mental à riqueza se você se preocupa e critica alguém que na sua opinião está ganhando dinheiro de maneira desonesta deve deixar imediatamente de preocupar-se esta pessoa está utilizando a lei da mente negativamente e a lei da mente tomará conta do caso tome cuidado para não criticá-lo pelas razões anteriormente indicadas lembre-se o obstáculo à riqueza está em sua própria mente você pode destruí-lo agora mesmo pode fazê-lo pondo-se mentalmente em paz com todos subtítulo durma e fique rico quando for dormir à noite ponha em ação a seguinte técnica repita a palavra riqueza calmamente sem esforço e sentindo em toda sua plenitude repita interminavelmente como um acalanto embale-se até cair no sono com essa única palavra riqueza ficará surpreendido pelos resultados a riqueza fluirá para você em avalanches de abundância este é outro exemplo do poder mágico do subconsciente agora os pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo ponto 1 decida conquistar riqueza da maneira mais fácil com a ajuda infalível do seu subconsciente ponto 2 tentar acumular riquezas com o suor do teu rosto e trabalho pesado é apenas o caminho para ser o homem mais rico do cemitério para conquistar riqueza não é necessário trabalhar como um escravo ponto 3 a riqueza é uma convicção subconsciente põe em sua mente a ideia da riqueza ponto 4 o problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio ponto 5 repita a palavra riqueza para si próprio antes de dormir durante uns 5 minutos em voz lenta e tranquila o seu subconsciente fará com que a riqueza surja em sua experiência ponto 6 o sentimento de riqueza produz riqueza tenha isso em mente em todas as ocasiões ponto 7 suas mentes conscientes e subconscientes devem estar de acordo seu subconsciente aceita sempre tudo o que você realmente sente como verdadeiro a ideia dominante é sempre aceita por sua mente subconsciente a ideia dominante deve ser a de riqueza e não a de pobreza ponto 8 você pode superar qualquer conflito mental no que diz respeito a riqueza afirmando frequentemente a cada momento que passa fico mais próspero em todos os meus negócios ponto 9 se seu problema é de vendas aumente-as repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação minhas vendas estão melhorando dia a dia estou subindo na vida progredindo e ficando mais rico dia a dia ponto 10 pare de assinar cheques em branco tais como não há bastante para mim não poderei pagar a hipoteca da casa e etc tais declarações ampliam e mesmo multiplicam os seus prejuízos ponto 11 deposite pensamentos de prosperidade riqueza e sucesso em sua mente subconsciente e esta lhe pagará juros integrais ponto 12 o que você agora afirma conscientemente não deve negar mentalmente momentos depois isso anulará o que de bom você afirmou ponto 13 sua verdadeira fonte de riqueza é as ideias em sua mente você pode ter uma ideia que vale um milhão de dólares seu subconsciente dar-lhe-á a ideia que procura ponto 14 inveja e ciúme são dois grandes obstáculos à conquista da riqueza alegre-se com a prosperidade alheia e ponto 15 o obstáculo à riqueza está em sua própria mente destrua-o agora pondo-se mentalmente em paz com todos fim do capítulo 9 do capítulo do capítulo 12 13 21 Obrigado.